E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula trouxe para vocês aqui uma questão muito louca aqui envolvendo trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então vamos ler a questão aqui, ó. Dois observadores A e B estão situados a um metro de uma das margens paralelas de um rio e conseguem ver uma pedra P sobre a outra margem. Com seus teodolitos, aparelho usado para medir ângulos, eles medem os ângulos PAB, que é o alfa, e PBA, que é o beta. Sabendo que AB é igual a 54 metros, tangente de alfa é 4, tangente de beta é 5. A largura do rio em metros é? Então é um tipo de questão que você tem que desenhar, porque senão você não consegue resolver, né? Então vou fazer um desenho aqui da situação. A margem do rio, a outra margem do rio, o observador a um metro da margem, de uma das margens, né? O observador A, o observador B, eles estão na mesma linha aqui, né? Estão na linha, nessa linha aqui, ó, a um metro. Deixa eu até colocar aqui, né? Quanto mais certinho, melhor, né? Então essaquela distância ali é um metro, daqui até aqui, ó. Certo? Um metro aqui, e aqui nós temos a distância também que é 54 metros. A distância de um, entre um e outro ali, é 54 metros, tá? A distância aqui. Beleza, vou colocar as medidas ali. Então a distância, 54 metros. Além disso, tem o ponto P que eles estão vendo lá do outro lado do rio, lá. Do outro lado do rio tem o ponto P. Vou colocar o ponto P aqui, ó, qualquer lugar, tanto faz. Tá o ponto P aí. Então aqui nós temos um metro, que é essa distância aqui. Beleza. Agora nós temos o triângulo aí, ó. O triângulo, esse triângulo aqui, ó. PBA, o APB. Além disso, nós temos as medidas das tangentes desses ângulos. Que eu vou colocar aqui agora. Vou indicar os ângulos. Veja aqui, ó. PAB é o alfa. PAB é o alfa. Então, esse aqui é o alfa. Beleza, esse aqui é o nosso ângulo alfa. Consequentemente, esse aqui é o nosso ângulo beta. Tranquilo. Temos as tangentes. Mas perceba que em nenhum momento ele falou que o triângulo é retângulo. E aqui, esse assunto aqui é trigonometria, não é o triângulo retângulo. Então, tem que surgir aí, tem que ter um ângulo reto em algum lugar aí, né? Então, veja que nós queremos saber o quê? A distância do ponto P aqui, ó. Então, nós vamos traçar uma altura nesse triângulo aqui, ó. Com relação ao vértice P. Vou traçar uma altura aqui. Acabou o nosso problema, ó. O triângulo retângulo apareceu aí, ó. Dois, né? Na verdade. Então, essa altura aqui eu vou chamar de X. Chamar de X a altura aqui do triângulo. Certo? Agora, vamos fazer as contas, né? Vamos fazer conta? Vamos fazer conta, ó. Atenção. Atenção. Mais um detalhe importante aqui, ó. Que vai nos ajudar. Essa medida toda, como vocês sabem, é 54. Tá? Dali até aqui é 54. Mas se eu fizer aqui, ó. Um segmento aqui, dividir em duas partes. Então, nós teremos o seguinte. Vou dar uma letra para esse pedacinho aqui. Esse cateto adjacente aqui do alfa. Posso chamar ele de A. Então, aqui, ó. Vai ser A, essa medida aqui. Se ali é A, aqui vai ser 54 menos A. Por quê? Porque a medida toda é 54. Se aquele pedacinho é A, então, tem que descontar dos 54. O que sobrou é o outro segmento lá. O outro cateto. Pronto. Tudo que nós precisamos foi dito aí. Agora sim, vamos lá. Tangente de alfa. Tangente de alfa é 4. Então, nós temos aqui, ó. Tangente de alfa é igual a cateto oposto ao alfa, que é o x, dividido por A. E também nós temos que tangente de beta é igual a cateto oposto ao alfa, que é o x também, dividido por 54 menos A. Pronto. Nós temos os valores das tangentes. Vamos substituir agora. Tangente de alfa é 4. Então, essa questão aqui é muito bonita, porque ela não é tão... Como eu posso dizer? Ela não é tão óbvia, né? Que a gente teve que... Ô, moto do inferno. A gente teve que colocar aqui uma altura. Entendeu? Então, aqui é a tangente de beta, que é 5, né? Substituímos aqui, ó. Ficou x, 54 menos A. Então, nós temos as duas equações aqui, ó. Podemos isolar o x ou o A. Aqui está mais fácil para isolar o x. Então, eu vou isolar o x, depois a gente substitui e encontra o valor do A, tá? Então, o x aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. A partir dessa equação aqui, nós temos que o x é igual a 4 vezes A. Tá? Guarda essa informação aí, porque a gente, depois que determinar o valor do A, a gente volta aqui para descobrir, né, finalmente, a altura. Depois que a gente descobrir a altura, a gente vai descontar 1 metro, né? Que é a distância que eles estão. E aí, finalmente, a gente vai ter a largura do rio. Continuando aqui, ó, na segunda equação, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos isolar o x aqui, ó. Então, o x vai ficar igual a 5, que multiplica 54 menos A. Tudo bem até aí? Beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos igualar as duas, né? Nós temos aí, ó, 4A, que é igual a 5, que multiplica 54 menos A. Nós temos, então, 4A, que é igual a 5 vezes 50, vai dar 250. Com mais 20, dá 270. Menos A. Menos 5A, né? Menos 5A. Tá certo isso aí? Tá certo, né? 270, beleza. Então, nós temos aqui, ó, 9A, que é igual a 270. Portanto, a medida A é igual a 270, dividido por 9, que vai dar 30. Então, nós temos aqui, ó, 30 é a medida do A. E o nosso segmento ali, ó, é 4 vezes A. 4 vezes A dá 120. Certo? Deixa eu colocar aqui em algum lugar aqui. Vou colocar aqui, ó, em cima da minha cabeça aqui, ó. O nosso X é igual a 4 vezes 30, né? 4 vezes 30, que é igual a 120. Então, eu vou colocar aqui X igual a 120. Deixa eu tirar eu dali, mano, que você já não aguenta mais ver minha cara feia, né, mano? Deixa eu tirar eu daqui da tela aqui pra ter mais espaço. Pronto. Então, tô perdendo espaço de resolução ali, ó. 4 vezes 30 dá 120 metros. Porém, ó, temos que descontar 1, porque eles estão a 1 metro de distância da margem, tá? Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui a gente tem que descontar. Então, ficou a largura do rio. Vou chamar de L. Largura L do rio é igual a 119. 119 metros. Muito louco, né, mano? Essa questão é muito legal. 119, alternativa E. Beleza, mano? Gostou, aprendeu aí? Então, é isso. O fundamento aí é trigonometria no triângulo retângulo. Tamo junto. Até o próximo. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan, tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima.